A equipe da Anguimagem não termina por aí e hoje está aqui, ela vai falar com alegria enquanto que jovem estão dançando. Muito boa noite. Boa noite. Diga-me uma coisa, como você se sente nesse momento? Muito bem, completa. Bem dizer. Eu me senti bem. Será que você se sente bem com todo o povo que está aqui hoje? Como? Você se sente bem com esse povo todo que está aqui hoje? Sim, estou sentindo muito bem. Bem, os amigos, a minha família. Queria agradecer a todos e primeiramente queria agradecer a Deus porque sem ele esse evento não podia acontecer. Eu podia agradecer a minha família pelo apoio e os meus amigos me apoiarem todos e a família do meu noivo. A falar de palavra noivo. Com muito prazer que eu falo isso. Vejo muitos jovens que estão aqui. Essa é sua apresentação? Mas veja, está assim. Nos fala quais são as surpresas que estão nos guardando no dia do casamento. Bem, surpresas, tem muitas surpresas. Mas é bem eu não falar agora. É só aguardarem. Vão gostar. Será que gostaste de ver aqui para dar uma imagem que está aqui presente para receber o trabalho aqui? Bem, adorei bastante. Eu acho que foi um dos sonhos meus, né? Que está a acontecer. Esse é o princípio e não é o fim, né? Bem, o primeiro episódio é agora. O segundo e o fim. Vai vir o próximo ano. Mas gostei bastante da presença da Angua Imagem em Berlim. Foi um show. Nós já vimos falar. Muita gente já estava perguntando no Facebook, na Angua Imagem, no YouTube. Como é que vai acontecer? Vimos nós próprios com nossas imagens. A imagem que está passando. Os outros poucos estão vendo como é que está cheio aqui o salão. Diga-nos uma coisa. Qual é o conselho que pode dar? Que é isso que ainda não conseguiram chegar no lugar que já chegaste. Bem, o conselho que eu podia dar é só agradarem, porque toda coisa tem o seu tempo. Quando o tempo chegar, o próprio tempo de Deus, é claro que vai acontecer. Muita gente falava em língua nacional, que é congo, português, lingala. Muitos que deram conselho, porque essa imagem que a Angua Imagem está difundida aqui, poderá ver isso daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, quem sabe. O que é que vai ser para ti, essas imagens? Bem, essas imagens para mim, acho de minha parte. Bem, como eu tinha dito, né, que há uma imagem em Berni, na minha festa, né, foi um dos meus, né, que eu sempre tive esse bunge, né. Então, por causa das imagens, né, vai ser uma boa recordação que nunca vou esquecer. Antони, acho que a gente está honestificando o que é que ela disse, E aí você é corte, Ele é a blow, ele é o que é a reporter, não tem nada de comentar. Não, não, não. Tchau, 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 Tchau